Rapaziada, eu acabei de chegar aqui na New Calçados e o Gordo fugiu de mim. O Gordinho fugiu. Ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá o desgraçado, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ele tá escolhendo o tênis. Ele fugiu de mim e ele tá escolhendo o tênis, mano. Ó lá, ele é, o bicho é bandido, mano. Eu vou pegar ele com a boca da botija, ó. Saudades, eu sou o Boto Bencente, começando mais um vídeo aqui no canal. É, rapaziada, como vocês viram, mano? O Gordinho tá antes de mim ali. Pra quem não sabe, eu sou patrocinado pela... Eu sou patrocinado pela New Calçados. O que tá fazendo aí, Gordão? Tô escolhendo. Não, Gordão, não. Aí não, ladrão. Ainda tá aqui, Gordinho. Hã? Você me seguiu. Você é patrocinado pela New? Mas eu vim escolher o tênis. Não tem escolher tênis, cara. Sabe o que eu vim fazer aqui? O quê? Vim a sua irmã, aquela vagabunda. Brincadeira. Como é que você tá aqui? De boa, pai? Rapaziada, é o seguinte. Eu não vim escolher meu tênis hoje aqui, cara. Escolhei. Vou levar o sim. Olha a cara dele. Mano, é o seguinte. Lembrando, galera, o Gui. Ele tá ajudando os caçadores de Lenda Elite. Muita gente não sabe, mas tá. Eu fiz um pedido, porque eu quero dar um presente lá pros caçadores de Lenda Elite, que é o Bruno. Tá aparecendo a foto aí. A Dani e eu. O mais bonitão. O que o Gui já tá atrás? De botas pra nós. Por quê? Mano, nós vai pra lenda. Nós entra no mato. Pode ser ficado por uma cobra. E espinho. E um monte de coisa, mano. Que pode acontecer com nós. Aranha. O que vai acontecer, mano? Eu vou pegar e falei com o Gui. Preciso de um presente pros caçadores de Lenda Elite pra fazer um torneio. O Gui falou, mano, eu te ajudo. Demorou. O que você precisa? Eu falei, mano, eu preciso de botas. E olha o estilo das botas que o Gui não tá nem... Ele tá doando. Tá ligado? Tá doando pra nós. Não é barato. Dá qualidade top, mano. Vocês vão ver. Tá aparecendo a foto aí. O editor tá botando. Então eu quero agradecer o Gui. Quando vai chegar essas botas, Gui? Se Deus quiser, pelo código de rastreio ali da transportadora, vai chegar amanhã ou na terça. Então esse vídeo já tá quase engatilhado pra não ir fazer. Eu quero que tu sente comigo e bole um torneio. No final eu vou dar. Mesmo se eles não ganhar, vamos fazer um torneio de mira. Mas se eles não acertar, porque eu sou bom na mira, tá ligado? A minha vantagem em cima deles é a minha mira. Então, tipo assim, ó. Vamos fazer um torneio. Mesmo se eles não ganhar, a gente vai dar as botas no final pra eles. Fechou? Só que eu tenho uma parada, mano. Você vai pegar três? Não tem como vir uma a mais? Não, hein? Que nós damos pro Renato. Renato, ficar feliz. Na verdade, a gente tá lá. Eu tô pensando em mandar oito pares de botas. Caraca, viado. Olha que legal. Então, mano. Nós precisamos de pessoas assim que apoiem o Elite, Caçadores de Lila. O que você tá fazendo aí, Gordão? Eu escolhi um tênis. Tá escolhendo pra quê? Eu não vou comprar tênis pra ninguém, viado. Você não acha que você veio antes aqui que eu vou comprar tênis? Vou comprar, vou comprar. Nossa, mano. É que nem criança, viado. É que nem criança. Rapaziada, seguinte. Eu tenho novidade aí, né? Tô sabendo. É. Tem novidade. Vem cá. Vem cá que tem novidade. A cara, já vem cá ver. Mano, ano de Copa do Mundo, né? Sim. Ano de Copa do Mundo. E, mano, eu vi um tênis aqui. Porque outra vez o Leandro da Rorte veio antes que eu e pegou esse tênis. Sim, sim. E, mano, eu gostei muito desse tênis e eu vim buscar hoje. Porque eu vi aqui. Agora tem que ter o meu número. Rapaziada, todo mundo sabe que eu tenho esse tênis aqui, Gui. Tá ligado? E na inauguração da loja do Renato, sabe o que é? Eu tava com ele. Um menininho, olha, bandidinho, chupando sorvete. Ô, Boto! Cala a boca, Boto! Eu falei, cala a boca você, moleque. Ele, ah, Boto, eu só tenho fama, você é gorducho. Eu falei, cala a boca, moleque. Você parece um anão, tá? A tua mãe tava pra mim pra não vomitar na tua cara. Tão feio que tu é. Ele falou assim, Ih, Boto, você é fio. E cala a boca, você é um boca de... Dá aquilo ali. Ele falou pra mim, você é... Cala a boca, a boca de... O que você tá fazendo, gordo? Volta a comprar. Não, mas não tudo isso aí, viado. Pode devolver tudo isso aí. Não, não. Sai fora, viado. Devolve tudo isso aí. Não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro pra tudo isso aí, não. Numzinho, beleza. Ah, Boto. Não, não. Pode guardar aí, gordo. Aí tá louco, viado. Você tá patrão mesmo, mano. Mano, então. Daí eu tava com esse tênis que eu gosto pra caramba. Porque ele aqui, ó, galera, ele é tipo um pelo, tá ligado? E daí o menininho deu um bom sorvete. Eu falei, nossa, menino feio, desgraçado. Nossa, você é tão feio. E se eu falar teu nome no Vale do Eco, vai ficar feio, 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 feio. Menino feio, fedido. Olha pra lá, chutei o menino. O que que acontece? Chamaram a polícia e eu tive que ir embora do evento, entendeu? Mas eu tava com esse tênis, mano. Não, brincadeira, não é? Cê já tô zoando. Mano, mas esse é o tênis que eu quero hoje. Aí. De copa de bunda, já sabe, né? Mano, um de cara. Segura, segura pra ver a contrária. Olha lá, galera. Copa do Mundo, um pé chicado. Vem cá, gordão. Guarda, cê não vai me roubar nada aí, que cê tem nem cara de bandidinho. Pegue a brusa, quero ver, cê não tem nada. Nossa, que barriga feia, velho. Deus o livre. Ó, o que que tu acha? Bonito? Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Cê sabe o que é Copa do Mundo? Sei. O que que é? 2002. Aí, dois mil o quê? 2002. 2022? Não, mas em 2002 que teve a Copa. Ah, cala a boca, gorda. Aí cê tá estudando as crianças erradas. Mas teve a evolução toda. É isso aí. A última foi em 2002. Mano, então assim, ó. Se você quer um tênis desse pra sair na Copa do Mundo, ó, lá. New Calçados é a solução. Tá aparecendo aqui, ó, o Instagram deles. Se chega lá na loja, dá uma olhada lá no Instagram deles. Você vai ver muita coisa boa. Lembrando vocês, mano. Ah, bom, esse tênis é caríssimo. Não é não, mano. Não é caríssimo, não. E pode confiar em mim, mano. E lembrando vocês, eles entregam pro Brasil todo, né? Região daqui de Londrina, do Paraná, aqui é mais rápido. Vai um dia pra entregar. As outras demoram um pouco a mais. Mas chega. Eu, se o tênis não chegar na tua casa, eu pago o tênis. Eu pago o tênis pra você. Faço um Pix e pago o tênis. Porque eu sei que vai chegar os caras trabalham certinho. Quero mostrar pra vocês a qualidade dos tênis. Olha só. Tá vendo isso aqui? Mano, esse tênis aqui é super barato. Você deve pensar, mano, é muito caro. Às vezes tu vai numa loja... Ah, calma. Mano, aqui é muito barato, velho. Você pode ter certeza que esse tênis aqui... Qualquer um desses aqui vai caber no teu bolso. Porque às vezes o cara olha e o tênis acha que é caríssimo. Mas não é. E olha a qualidade. Se tu ver... Olha a costura do tênis, velho. Só tu olhar a costura certinho, ó. Olha só. Olha esse aqui que louco. Isso aqui que tem aos anos é o... Renan da BMX. Renan da BMX ou isso aqui, ó. Olha só que louco. Isso aqui ir pro colégio, mano. Pede pro papai e pra mamãe. Tá chegando um monte de festa aí. Ó, pra mulherada tem também. Ah, a mulherada não tem. Tem sim, aí. Olha os nikes da mulherada. Aí, tem Adidas, tem Gucci, tem Louis Vuitton. Mano, na... Ah, mano, é uma infinidade. Você tá vendo algum pra tua mulher? Minha mãe ia gostar desse aqui. Tua mãe ia gostar? Manda ela entrar lá no Instagram da loja e comprar. Eu vou mandar. Eu não, mas é. Então isso aí, rapaziada. Eu vou levar o tênis. Mas eu não vou levar só aquele, gordo. Não, não adianta dar essa cara pra mim. Mas nós, gordo, se entendemos. Não adianta dar essa cara, viado. Seguinte, mano. Gordo, chega aí. Faz assim com as mãos, assim. Isso. Olha a cara dele. Ó, eu vou levar esse amarelo. Esse aqui. Top. Mais algum, será que hoje? Sim. Mano, eu gosto. Eu tô sem tênis preto, na moral. Olha a cara dele lá. É, ó. Eu tô sem tênis preto. Eu acho que eu vou... Esse daqui. O amarelo e o preto. Top. Top, gostou? Gostei. Mano, é que eu sou meio... Meu gosto é meio... Como é que eu posso dizer pra você o meu gosto? Meu gosto é meio... Exótico. Exótico. Sai da frente, que eu quero ver de lá, gordinho. Esse aqui... Esse aqui é bonito, não é? Esse é top. O que que tu acha, gordo? Eu achei top, mas não dá pra ser mais rápido. Tá cansando aqui. Ah, você não faz nada o dia inteiro, cara. E... Último agora, eu acho. Último, mano. Eu queria levar um desse, ó. Isso aí é culpa tua. É culpa tua. É, porque eu vim aqui e você falou... Boto, esse tênis é tua cara, boto. Esse tênis é tua cara. É a cara, mano. Hã? Esse é sua cara. É a minha cara, gordo? É. É a tua, porque é bicicleta. É a tua e... Ah, mano. O que que tu achou, gordo? Tá bom? Tá bom. O que que tu achou, pai? Top. Ah, eu preciso de um pro Caçador de Lenda, mano. Porque mandaram um lá, eu não gostei. Pra mim, de uma outra loja. Vai chegar terça pra você. É, não. Porque, tipo, mandaram um lá e eu lavei, isso é uma coisa. É verdade, Iado. E os daqui... Não ia puxar o saco, não, mano. Lavei, a mulher lava direto. Tudo ó. Filézinho, mano. Mas aquele meio camuflado lá, não deu boa. Tá ligado, não deu boa. Uma lavada só. Ah, ele vai ficar bravo assistir o vídeo que ele mandou. Mas é verdade, mano. Será que não foi o jeito de lavou? Hã? Será que não foi o jeito de lavou? Não sei, mano. Eu lavei com água. Tá ligado? Então. Você pode pegar a máquina. Ei, o que que tu achou, gordo? Ah, eu... Ah, mano. Tem mais um que eu vi ali. E agora? Qual? Um azulzinho, né? Olha, aquele azulzinho ali tá nem... Ah, qual gordo você achou mais bonito? Eu posso ser sincero? Pode. Dá mais uma olhada aqui. Nossa, gordo, gordo é insistente, velho. Mas daí, eu não sei se é teu gosto, né? Tá, qual? Acho que até compraram já. Ah. Deixa eu ver... Tu nem sabe quem tá procurando quem? Não, eu tô procurando. Na verdade, eu tô procurando assim, ó. É esse aqui, ó. Você chutou, gordo desgraçado. Hã? Você chutou? É. Você chutou? 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 Gordo desgraçado. Ah, não. Eu não. Esse eu não curti. Eu curti esse aqui, ó. É que é bonito. Esse aqui, ó. Não, é verdade, desgraçado. É bonito. É todo bonito aí. É esse aí. Posso levar esses aí? Pode. Bora, gordo. Bora. Rapaziada, é o seguinte. Quer comprar um tênis bom, qualidade? Nil Calçados tá aparecendo aqui. E não esqueça de ver o vídeo que eu vou entregar um par de calçado pra Dana. Pro Dana. Vocês vão ver o rabo de foguete que eu vou fazer lá. Aí o regaão vai falar, ah, não gosto. Não gosto da Dani. Ele fala, ah, por quê? Porque ela tem chulé, a dor não tá na cara dele lá porque ela é do Elite, mano. É verdade. Fica com Deus aí, pai. Até semana que vem. Galera, compra um tênizinho aí. Fala que veio pelo boto. 7% de desconto? 7% de desconto. 7% de desconto. Pagar muita vista. 7% de desconto. Mas dá pra fazer no cartão se o cara quer. Mas aí fica complicado 7%. Não, não, não. Mas daí o 7 cai, mas dá pra fazer no cartão. Mas dá pra fazer no cartão. Dá pra fazer no cartão. Aí, galera. Você vem aqui e pega o tênis da vaquinha, da irmã do gordo aqui, ó. Parcela em 10 vezes. Parcela em 10 vezes no cartão. O tênis da tua irmã. Que mim, mano. Já comprei um. 7% de desconto, né? Comprou a vista? Comprou a vista? A vista. A vista. Chegou na aldeia? Chegou na aldeia nada. Chegou lá no zinho? Minha mãe tá... E, rapaziada, eu tô brincando. É, tô brincando. Você começa a dar boto. Você começa a dar merda. Você começa a dar merda. É verdade, mano. Ele era da igreja, tira ele da igreja. Brincadeira. Mano, é o seguinte. É isso aí, galera. Vamos embora agora. Vamos, vem, gordo. Vem o calçado. Vai, sai da minha vida. Tamo embora mesmo, tá? Acho que não. Valeu, Gui. Fica com Deus aí, mano. Até o próximo aí. Ó, a galera vai vir comprar o tênis. Mano, quem vir comprar o tênis aqui, eu vou fazer um sorteio e vou levar a conhecer a casa do Elite. Você vai passar o nome das pessoas que vieram comprar o tênis. Quem vir comprar o tênis, eu vou fazer um sorteio e vou levar pra conhecer um dia a casa do Elite. Fechou? Tamo junto, pai. Amém. Abenço a você que me deu os tênis. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau.